Boa noite. O Globo Repórter de hoje se aventura por um Pantanal nunca visto. Nossas equipes atravessam o coração selvagem do Brasil de um extremo ao outro. Onças e seus filhotes desfilam diante das nossas câmeras. A anta, tão injustiçada, se revela. É um dos animais mais inteligentes do planeta. Viajamos num momento mágico, uma época em que capivaras, ariranhas e jacarés não se escondem, até se exibem. O que dizer da riqueza dos ninhais, do delicado sexo das borboletas? Quando as águas baixam, a vida renasce. Nos acompanhe nessa jornada inesquecível, uma coprodução com a Rede Mato Grossense de Televisão. TV Morena e TV Centro América, afiliadas da Rede Globo. É tempo em que a vida se renova e o Pantanal renasce. Isso aqui é um cardume de lambari na minha mão. Olha só, eles acham que a minha mão é comida. Tempo em que a natureza não se acanha e toma conta de tudo. Olha que lindo! Posso pegar? Tão frágil, né? Riquezas que só encontramos num dos maiores patrimônios naturais da humanidade, o Pantanal. E quase todo ele está em território brasileiro. Durante quase três meses, nossos repórteres foram aos pontos mais distantes dessa imensa região. Uma equipe saiu de Cuiabá, em Mato Grosso. A outra, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Se embrenharam pelas matas e pelos rios dessa que é uma das maiores planícies inundáveis do planeta. O Pantanal só existe por causa do pulso de inundação, que é o regime de cheias e secas. E esse sobe e desce das águas transforma a região em um lugar de extremos. Na época de cheia, toda esta área aqui, ó, fica debaixo d'água. Na seca, formam-se essas baías, com cerca de um metro de profundidade. É pouca água e muito peixe. Por isso, eles sobem até a superfície para buscar oxigênio. Mas para as aves, a seca é uma festa. É tempo de voar à vontade e, quem sabe, até surtar. O céu é o palco de um balé encantador. Os visitantes vêm de longe. As praias ficam repletas de talhamares, gaivotas, tuiuius. Numa estratégia de defesa, escolhem bem o lugar para pôr os ovos. Com água limpa e comida farta para os filhotes. Depois de uma grande cheia, vem a fartura. Muito peixe nas lagoas e rios. Comida não falta nessa época. Quantos quilos deu a espetada? 18 quilos. Pegou quanto? Foi ontem. Isso é uma raridade, né? É nada. Tem muito, muito maior que esse. Longe das praias, o dia a dia também é farto. O tucano toma conta do pé de mamão. E qual será o melhor jeito de saborear a fruta? Daqui de baixo ou daqui de cima? Os que buscam o alimento na terra têm espaço de sobra. Bom para o tamanduá bandeira, que come mais de 10 mil formigas e cupins por dia. Leva vantagem com esse focinho. O mirim até sobe em árvores atrás de comida e sossego. O casal de lobinhos não se larga. O tatupeba é mais tímido. Os viadinhos olham desconfiados, mas não se importam conosco. E esse está esfomeado. Olha só. Deu a banana inteira. O casal de macacos prego não se contenta com uma só banana. O macho mais abusado não se intimida. Ai! Mas que guloso! Depois de tanta comida... Hum, que preguiça! No Pantanal do Rio Negro, as araras azuis se deliciam com os cocos de acuri. Parecem até gente. Ameaçadas de extinção no Brasil, no Pantanal a pesquisa trouxe o conhecimento e a proteção que elas precisam. E quando a cheia vai embora, é tempo de romance. Namoro nos galhos dos ipês em flor. E não são só elas. Os tuiuius estão no ninho. Olha lá. E que ninhos! A maior ave da região é também o maior símbolo do Pantanal. O ninho do tuiuiu é grande, sólido, feito para abrigar a prole com segurança e nos locais mais inacessíveis. Alguns até parecem esculturas. Esta torre tem 12 metros. Aqui do alto a gente tem uma visão privilegiada. Olha só. Dá para ver direitinho os quatro filhotes já grandinhos e famintos. Desajeitado e belo ao mesmo tempo, o tuiuiu cuida dos filhotes com todo carinho. voa longe em busca de alimento e água para eles. E é assim em todo o Pantanal. Na América do Sul, o Pantanal é um dos mais importantes locais de reprodução de aves aquáticas. Mais de 50 ninhais são monitorados ano a ano. Qual que é a média de aves num ninhau como esse, por exemplo? Olha, esse aqui é estimativo, é de uns 4 mil indivíduos. Tem ninhais pequenos, de centenas, alguns 100, 200 indivíduos, como tem outros ninhais maiores do que esse aqui que vocês estão vendo, com até 10 mil indivíduos também. Mesmo ocupando áreas imensas, a grande parte dos ninhais do Pantanal está em lugares de difícil acesso. Tem a vegetação na beira do rio, justamente porque as pessoas não descobram onde é esse paraíso. E quanto mais escondido dos predadores e longe da interferência dos seres humanos, melhor para a reprodução das aves nos ninhais. É preciso ter muito cuidado para evitar uma revoada. Os filhotes caem, aí o predador aproveita e faz a festa. É cacará, atacando de todo lado os filhotes que ficam desprotegidos nos ninhos. Desde que a gente não facilite a ação deles, o resto é com a natureza. Nós já estamos caminhando a uma hora e meia, já foram 4 quilômetros, até chegar aqui. Já dá para ouvir o barulho, olha só. E nós estávamos procurando o único ninhal desta reserva. Olha só, uma cena cinematográfica. No caso aí, a gente tem a garça branca, o cabeça seca, o colereiro e o maguari. Então você tem uma diversidade grande e um acaba protegendo o outro. A primavera é a época dos ninhais das aves brancas. As vezes elas fazem ninhos nos mesmos galhos que entre maio e junho são ocupados pelos ninhais pretos, dos biguás e biguatingas. Olha só que espetáculo! Este é o maior ninhal do Pantanal. Tem quase um quilômetro de extensão. Aqui, as aves usam oito diferentes espécies de árvores para fazer os ninhos. Ao contrário de outros ninhais, que ficam bem mais escondidos, este está bem exposto na margem do rio Paraguai. No Pantanal, existem quase 700 espécies de aves. Mais ou menos 80 espécies dessas são migratórias que migram dentro do Pantanal ou então migram dentro do nosso continente, para a floresta amazônica, para o cerrado, ou ainda migram para outros países. Neste ninhal, às margens do rio Aquidauana, encontramos um lugar privilegiado para observar. É um prazer ver essa explosão de vida assim, tão de perto. Garças, cabeças secas, colhereiros. As penas dos colhereiros machos ficam mais vermelhas para atrair as fêmeas. Movimentação o dia inteiro. Uns protegem os ovos nos ninhos. Outros cuidam dos filhotes cheios de pelugens. E quando o calor aperta... Macho e fêmea se revezam para cuidar do filhote? Sim, enquanto o macho está coletando peixes nas baías, a fêmea fica cuidando. Ela tem toda uma técnica de fazer sombra para o filhote. Enquanto alguns se escondem do sol. A cobra-cipó se estende na cerca de arame. Fica ali, se enroscando, atraindo os curiosos. Lagartos e jacarés estão entre os que mais vão em busca do sol. Os jacarés costumam ficar enfileirados nos barrancos e nas praias. Esse aquecimento é necessário para regular o organismo deles. Quando estão em terra, perdem seu poder. Até fogem quando a gente se aproxima. Já na água, é bem diferente. Mas nesta época do ano, eles não oferecem perigo. Nessa época do ano, eles são mais mansos. Mas na época da reprodução, no mês de março, eles são muito bravos em defesa dos filhos ou dos ovos. Então a tendência é que nesse período não convença a se aproximar. Porque aí eles atacam. Vida e morte, cheia e seca. Os contrastes são rotina no Pantanal. Imensas áreas guardam muitos e desconhecidos esconderijos. Essa aqui é a vazante do castelo. Um dos refúgios do Pantanal do Rio Negro. Na época da cheia, os cardumes ficam represados nos campos. E quando a enchente está indo embora, esses peixes nadam em direção aos rios. O interessante é que essa paisagem dura no máximo um mês. Daqui a pouco, está tudo seco. Essa eterna mudança garante o equilíbrio da natureza no Pantanal. Equilíbrio que testemunhamos nos mínimos detalhes. Às margens do Rio Paraguai, este abobreiro está repleto de ninhos de japuíra. Até parecem que são frutos que fazem parte da árvore. Enquanto as japuíras cuidam da vida, os peixes não perdem tempo. Abobanham cada flor que cai do abobreiro. Então é um momento de perfeita integração, onde se liga o ar, a água e a terra. E sob a luz do sol. Integração perfeita, porém não quer dizer fora de perigo. A fauna pantaneira é tão rica, que até quando fechamos os olhos e ficamos só ouvindo, a vontade é se deixar levar por toda essa beleza. Mas aqui é preciso estar alerta, sempre. Ó, aqui ó, tá vendo? Essa aqui é da frente e essa é de trás. João, olha aqui. Fresquinha. Ó, a pegada. Carol, tem onça aqui pertinho da gente? Pode ter, pode ter sim. Essa área tem muita onça pintada. Do outro lado, no Pantanal de Poconé, encontramos as marcas da onça pintada numa árvore no meio da trilha. Essa marca aqui é uma das formas da onça pintada também marcar o seu território, né? Como vocês estão vendo, né? Então ela chega aqui, né? E arranha essa árvore aqui e dizia que, olha, essa aqui é meu terreno. Então ela é uma onça bem grande. Mais adiante, novos sinais. Ela tá próxima. Mas só depois, descendo o Rio Paraguai, é que conseguimos ver a onça. Na verdade, três, a mãe e dois filhotes. Pra conseguir ver os bichos do Pantanal, é preciso ter paciência e sorte. O Pantanal sempre nos reserva surpresas. A gente já estava indo embora e vimos uma onça pintada bem ali embaixo da árvore. Trata-se de uma fêmea. Está muito tranquila. Com certeza acabou de comer e veio descansar na margem do rio Toro Morto. Tivemos tempo para observar a beleza desse que é o maior carnívoro do Pantanal. Ela se lambe, boceja, e fica de preguiça. Sabe que estamos por perto. Deixa bem claro. Nada de aproximações. Nesse encontro, descobrimos que é a mesma verdade o que se diz aqui no Pantanal. A onça, ninguém vê. Ela se mostra. A viagem aqui pela Estrada Parque é desse jeito. A gente vai pulando dentro do carro porque as estradas acabaram. Pra percorrer algo em torno de 30 quilômetros, a gente leva de uma hora e meia, duas horas. Mas para quem toca a boiada, a poeira é sinal de que a vida está voltando ao normal. Depois dos meses de cheia, com o gado isolado e morrendo, o que importa é poder ir e vir à vontade. É por saber dar valor a momentos tão diversos das secas e das cheias que o Pantaneiro, uma espécie de cowboy do Pantanal, vê a vida de um jeito diferente. É simples. É simples. Você acordar, ter luz, ter água, ter comida, você ter um cavalo pra andar, tocar o gado, tratar o bezerro. Coisa simples. Não tem mistério a vida do Pantaneiro. Quando o dia chega ao fim, o Pantanal vai se aquietando. Mas há segredos que só se revelam no silêncio e na escuridão. Na base de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, encontramos o professor Arnildo Pote e uma raridade no quintal. O Camalote da Meia-Noite O nome Camalote da Meia-Noite é porque a flor só abre na completa escuridão e tem uma estratégia pra atrair os besouros. O cheiro é de éter. O professor Arnildo passou mais de 20 anos estudando as plantas do Pantanal. Por que esse cheiro de éter? Isso atrai? Como funciona? Sim, atrai o polinizador, que é um besourinho, o mesmo besouro da Vitória Régia. Aí a flor fecha e ele fica preso. Então a estratégia de atrair esse besouro polinizador é que durante o dia ela fecha o besouro ali dentro? Sim. Então quando ele sai, ele já sai cheio de pólen pra uma outra flor que vai abrir pela primeira vez. Depois de uma grande cheia, a busca por águas transparentes não é nada fácil. Até encontrarmos o lugar ideal, fomos da região do rio Miranda até o Paiaguas, onde ficam os alagados do rio Taquari. Temos um convidado especial, o documentarista especializado em filmar a vida selvagem mundo afora, Laurencio Abba. Em termos de natureza, eu tenho duas paixões, os oceanos e o Pantanal. Esse lugar que a gente está, pra prática de mergulho, é o lugar mais especial de todo o Pantanal. As ilhas de Camalote são um bom sinal. As plantas ajudam a filtrar a água. Em pequenos trechos de rio como esse aqui, os cardumes vêm se reproduzir. É um berçário natural. E os peixes ficam embaixo da raiz dessa vegetação aquática, desses Camalotes. E é pra onde a gente vai pra ver essa vida subaquática. Um aquário. Pacupevas, Piaus Três Pintas, Sauás, Piavussus, Pacus. As piraputangas parecem flutuar sobre a vegetação. Até os dourados aparecem em cardumes, uma cena rara. Os emaranhados de galhos formam castelos e labirintos. O capim cresce à vontade. Verde ou vermelho. Um imenso tapete. A gente acabou de ver um cardume de piranha aqui embaixo. Muito cascudo. Vamos ver mais. Das piranhas, é bom respeitar uma distância. Mas elas aqui passaram e nem ligaram para os visitantes. O cascudo se protege e se finge de morto. Quem o descuida, vira comida. Olha só o que fizeram com o pintado. Nos rios pantaneiros, vivem mais de 260 espécies de peixes. Raízes, busgos e troncos alimentam e servem de abrigo. O jacaré tenta se disfarçar. Não quer conversa. Faz que vá embora. Mas volta, mostrando os dentes. Perigo? Isso não é nada. Laurence Uaba encontra um recanto de arraias em um lugar praticamente desconhecido no Pantanal do Paiaguas. Flagra essa imensa arraia pintada tentando se esconder. Quando percebe a presença dele, sai em disparada. Perseguida pela câmera, levanta uma cortina de sedimentos. e se perde nas águas do rio Taquari. No Pantanal do Rio Vermelho, até os bichos mais ariscos dão as caras quando a água começa a baixar. A pesquisadora tenta captar sinais. Procuramos uma espécie ameaçada de extinção, a ariranha. Na cheia, as famílias se espalham pelos alagados, mas alguns animais têm transmissores implantados que emitem sinais de rádio. Ah, elas estão aqui. Pode mais desvagar. Arredias aparecem aos poucos. Não gostam de gente espiando. É o macho dominante. Que sinal foi aquele? Aquele foi um sinal de alerta. Ele está investigando quem são as novidades no território dele. As ariranhas precisam de rios com água limpa, pouco movimentados e com mata preservada para viver. No Brasil, muitas desapareceram por causa da destruição da vegetação nativa. A estimativa é que existam cerca de 5 mil ariranhas no máximo. O buraco escavado no barranco é a entrada da loca. Parece pequeno, mas embaixo da terra tem um labirinto. Ali moram 14 ariranhas. Os pesquisadores descobriram que essa espécie é territorialista. Enquanto um grupo está morando em uma loca, um outro grupo não chega nessa casa. Até porque todos os dias o macho dominante marca o território para espantar os invasores. Sapateia. Faz uma lampança. Se esfrega assim para deixar a terra impregnada com o próprio cheiro. Até espelhe uma secreção com odor forte. É o jeito de mostrar que o pedaço tem dono. Mas quem comanda essa imensa família, na verdade, é a dona da casa. Olha o que ela faz com o filhote que não gosta de tomar banho. Arrasta para fora da loca e junto com os irmãos mais velhos dá uma aula de limpeza. Ela é que comanda. Agora está na hora de a gente pescar. Agora está na hora de a gente sair daqui e fazer outra coisa. Então, os outros indivíduos do grupo respeitam muito a fêmea dominante nesse sentido. Os pesquisadores descobriram que as ariranhas têm menopausa. É quando as mais jovens assumem a reprodução. Então, ela vai passar a experiência dela para essa fêmea, essa nova reprodutora. Em troca, ela vai receber alguns benefícios dos outros indivíduos. As famílias de ariranha são enormes e fazem tudo junto. Aos dois meses, os filhotes aprendem a pescar. Já crescidos, adoram roubar o peixe dos mais velhos. Eles brincam. Se protegem. Para proteger a família, o macho dominante enfrenta sem medo o jacaré. Há nove anos, pesquisadores da Embrapa monitoram e estudam o modo de vida das ariranhas no Rio Negro e no Rio Vermelho. Essa mancha branca no pescoço, diferente em cada uma delas, é a identidade do animal. Não existem duas iguais. Os pesquisadores sabem até que as ariranhas têm uma linguagem própria para identificar nove sinais sonoros, um jeito de se comunicar. Os gritinhos e assovios são chamados. O rosnado é para expulsar rivais ou dizer que estão incomodadas. Mas ainda há muito que se conhecer sobre esta que é uma das espécies de lontra mais ameaçadas do mundo. Uma vida que se equilibra frágil entre a superfície dos rios e os subterrâneos das margens que o cercam. grande, pesada e com um focinho que mais parece uma pequena tromba. Assim é a simpática anta. Um animal que no Brasil pode ser visto no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia e aqui no Pantanal. Visto a maneira de falar, não é fácil a gente se deparar com uma anta pela frente. A anta é um animal solitário que precisa de grandes áreas para viver. É o maior mamífero terrestre da América do Sul. Os pesquisadores já sabem que a anta é fundamental para ajudar na conservação da vegetação nativa. Por isso, essa espécie é chamada de a jardineira das florestas. Ela come 8, 9 quilos de alimento por dia. Muito disso é fruto. E aí, quando ela engole os frutos, ela engole as sementes. E aí, ela defeca. Só que o bicho anda enormes distâncias. Então, ela é uma super dispersora de sementes. E aí, a gente costuma chamá-la de a jardineira da floresta. Estes pesquisadores do Instituto de Pesquisas Ecológicas ficaram 15 anos estudando as antas na Mata Atlântica. Agora, querem fazer o mesmo no Pantanal. Para viver, uma única anta precisa de uma área maior que 500 campos de futebol. Desmatamento, caça, atropelamentos são ameaças que deixaram a espécie vulnerável à extinção. É um animal que tem um ciclo reprodutivo muito longo. Gestação, 14 meses. Nasce um único filhotinho que pode sobreviver ou não. Tem predador, tem doença, tem uma série de coisas. O Pantanal é um mundo inesgotável para os pesquisadores. Um bioma que só em território brasileiro ocupa mais de 150 mil quilômetros quadrados. Pássaros, peixes, répteis. Só de mamíferos já foram identificadas 152 espécies. Um trabalho exaustivo. A dócil capivara, o maior mamífero roedor, é um dos animais que encontramos com mais facilidade na região. Porque é um animal que reproduz mais vezes durante o ano, um animal que reproduz uma ninhada maior, um animal que anda em grupo. Então, isso, você vai encontrar sempre bandos grandes de capivara. Famílias inteiras e às vezes até mais de uma são vistas sempre na beira dos rios e dos lagos, onde, por hábito, elas vivem e se alimentam. São herbívoras por natureza. Olha que cena linda que nós encontramos aqui, do lado dos jacarés. Uma família inteira de capivaras. Olha só, são um, dois, três, quatro, cinco filhotes. E não é sempre que isso acontece. Os jacarés, assim como as onças, são predadores das capivaras. Então, eles estão calmos ali, estão no momento de relaxamento e estão em paz com a capivara, como a gente pode ver. Então, isso é um momento de paz ali, né? Exatamente, uma trégua. Uma trégua. Um momento raro em que os jacarés provavelmente estão bem alimentados. Um pouco mais adiante, nos deparamos com uma situação bem diferente. O jacaré tinha acabado de matar uma capivara e passeava com ela de um lado para o outro no rio, exibindo a presa. Essa é uma das áreas mais preservadas do Pantanal. E os pesquisadores querem saber quais são os mamíferos que vivem por aqui. Uma das técnicas usadas para este levantamento é a armadilha fotográfica. Esse sensor aqui, na presença de um mamífero que é sangue quente, ele vai ativar a máquina fotográfica e vai tirar uma foto. As máquinas fotográficas são instaladas onde os pesquisadores acreditam que os animais façam suas trilhas. E para atraí-los, eles usam alguns artifícios, como este aparelho que imita o som de um bicho sendo atacado. Isso aqui é uma música para os carnívoros. Então, eles se sentem atraídos por isso aqui. Para eles, isso aqui é um alimento fácil para um animal sendo predado, se debatendo, morrendo. Quando o animal descobre onde está a máquina, o estrago é inevitável. Denise, olha o que a onça fez na máquina. Olha! Essa é a unha, sinal de dente. Essa era feroz mesmo, hein? Essa era. Ela não queria ser fotografada. É. No coração do Pantanal, na Fazenda Baía das Pedras, os registros revelam trilhas movimentadas. A especialista em ecologia e conservação confere as câmeras todos os dias. Aqui tem uma estrada de anta. Saiu daí, saiu do mato. Estamos no caminho certo. Essa é bem grande. É um animal adulto. Na verdade, a pegada da anta, você sempre vê a pegada de trás, porque o pé de trás sempre pisa na pegada do da frente. Então, você nunca vê uma pegada de pé direito. As fezes também são analisadas para saber o que as antas comem, se estão bem de saúde e também para traçar o grau de parentesco pelo teste de DNA. Mas capturar o bicho não é fácil, não. Este macho caiu na armadilha e já foi sedado. O lenço é para evitar o estresse. Os pesquisadores coletam amostras de sangue, saliva, pele e até de carrapatos. Anotam as medidas e instalam o colar. É ele que vai indicar os lugares e a área que esta anta vai percorrer. 20 minutos depois, a anta é despertada. Mesmo tonta, sai em disparada. Mas deu tudo certo, né, Patrícia? Deu. Deu tudo certo. Obrigada. Já são quantos com colar? Agora estamos fechando oito. Oito anos foi com colar. Muitos dados ainda serão examinados, mas os pesquisadores descobriram algo surpreendente. Ao contrário do que se pensa no Brasil, a anta é muito inteligente. Foram feitos cortes do cérebro de antas mortas, claro, para fazer contagem de neurônios. E esse animal tem uma concentração de neurônios gigantesca. Significa o quê? Que é um animal extremamente inteligente. Tem como comparar essa concentração de neurônios com outra espécie para as pessoas terem uma noção? Já foi feito com elefante, né? Sabe aquela história do ditado, memória de elefante? Foi feito com elefante e o resultado foi o mesmo. uma enorme concentração de neurônios. Ou seja, um bicho que é extremamente inteligente tem uma super memória, lembra de tudo. A anta é a mesma coisa. As antas desenvolvem um modo de vida diferente em cada bioma. O projeto desses pesquisadores é ambicioso. Depois da Mata Atlântica e do Pantanal, eles querem ir para o Serrabo e a Amazônia. E assim, quem sabe, conseguir monitorar todas as antas brasileiras. Daqui a alguns anos a gente vai poder dizer com bastante propriedade qual que é o estado de conservação desse animal em cada um desses biomas-chave onde ela ocorre e o que precisa ser feito para conservá-la em cada um deles. Elas nos encantam pela leveza, pelo colorido das asas, e principalmente por terem um ciclo de vida tão complexo e ao mesmo tempo tão delicado. Envolvido neste mundo mágico, encontramos o seu João. O trabalho dele é a alma desse borboletário que fica no coração do Pantanal em Poconé, às margens do rio Cuiabá. Para falar a verdade, eu me sinto um pai da borboleta aqui dentro, porque desde o começo da vida delas, eu que começo a manipulação tudo comigo, coletar os ovos, nascimento, tratamento das lagartas. São 14 espécies de borboletas, cada uma com características bem diferentes. A olho de coruja não precisa nem de apresentação. A carijó, para se defender, procura sempre um tronco de árvore. Tem o dom de se camuflar. de aparência delicada, a ásia é também conhecida como a borboleta da couve. Já as monarcas, com suas asas cor de laranja e preta, são famosas pelas longas viagens, vieram da América do Norte. Mas o seu João aprecia mesmo é a forma como ela se transforma. desde criança eu via falar na metamorfose e eu sonhava conhecer o que era uma metamorfose que eu não sabia. A reprodução das borboletas bem longe dos predadores é a garantia de preservação das espécies nativas e quem entra aqui na casa delas pode contemplar a beleza destes insetos assim, bem de pertinho. Olha que linda! E quando o assunto é reprodução, elas são bem parecidas. Esse é o macho, essa é a fêmea. É uma população de duas horas, uma hora, dependendo da espécie. Essa aqui chega uma hora. Uma hora grudada, sim. Grudada, se puxar, arrebenta. Elas ficam assim, quietinhas, encaixadinhas, não se desgrudam de jeito nenhum, não se deixam atrapalhar nem quando tem companhia. A etapa seguinte acontece quando elas põem os ovinhos, tão pequenos que nem sempre resistem. E olha só uma curiosidade, elas preferem colocar os ovos aqui, na parte de baixo da folha, onde eles ficam mais escondidos como estratégia de defesa. A maior parte dos ovinhos vai para a casa das 25 famílias que participam de um projeto do borboletário. É uma alternativa de renda para pessoas como Dona Maria Laurinda e Dona Evanda. Elas construíram até pequenos criadouros onde os ovos se transformam em lagartas e depois em casulos. Só então, as crisálidas voltam ao borboletário. A senhora nunca teve medo das lagartas? Tive medo, sim. No começo, quando comecei, eu tinha medo delas. Na verdade, elas são inofensivas. E cada espécie também tem seu próprio tempo para virar casulo e ficar fechadinha. Essa aqui demora 90 dias. Três meses. Três meses. E por que numa garrafa? Eu acho mais prático colocar na garrafa porque a folha não murcha. Porque ela não alimenta da folha murcha. Tem que estar bem verdinha. Há sete anos criando lagartas, o dinheiro do projeto já ajudou a Dona Maria Laurinda a se formar em técnica em enfermagem. São 350 reais por mês que ela divide com a filha. Para a Dona Evanda, o ganho foi ainda maior. Ela conta que, com a ajuda das lagartas, se livrou da depressão. É uma terapia, né? A gente... Se a gente está com um problema de nervoso, aí você passa a criar ela, você já tem mais alguma coisa para você fazer o dia a dia, aí você se torna até a melhorar, esquece da depressão. um ser vivo que às vezes mais parece uma joia. Já de volta ao borboletário, as crisálidas ficam ali adormecidas, só esperando a hora de virarem borboletas. Uma vida que dura em média apenas um mês. E o seu João, pai do borboletário, ajuda. Nada como um pouquinho de mel para elas ficarem mais fortes. O seu João também, de certa forma, teve uma transformação na vida dele. Olha só, o seu João já foi peão de comitiva, que leva o gado até as áreas mais altas do Pantanal, na época de cheia, e foi ainda domador de cavalo chucro. Agora, ele trabalha com as borboletas. Foi uma mudança radical, hein, seu João? Exatamente. Chamou a atenção até da minha família, na época que eu liguei para minha mãe, minha mãe achou que trabalhar com borboleta era coisa de boiola, essas coisas, né? Então, para mim, foi uma mudança grande, né? Hoje, a partir do momento que acabei conhecendo os bichos, esse mito acabou, né? Então, eu troquei a força por delicadeza. Uma delicadeza que transforma e contagia. Este é o momento mais emocionante do borboletário, a revoada das borboletas. Olha só. Preservar o Pantanal ainda é um grande desafio. Ano após ano, temos mostrado a exuberância dos ecossistemas nesta planície em que a vida é eternamente determinada pelo sobe e desce das águas. E ano após ano, o Pantanal vem sendo mais e mais procurado por pesquisadores, curiosos e turistas do mundo inteiro. Como este alemão que veio conhecer os ninhais. Fantástico de ver as árvores brancas de pássaros. Parecem cheias de algodão. gente que quer ver de perto toda essa riqueza, o que preocupa quem sempre lutou pela preservação desse lugar. A beleza do Pantanal é porque ele é tão isolado, porque ele é de difícil acesso e por isso tão misterioso e com tantos segredos ainda para contar. A engenheira agrônoma Marina Leutzinger vive com a família nesta fazenda às margens do Rio Negro. As pessoas não sabem, mas o Pantanal tem dono. Mais de 95% das áreas pantaneiras estão em propriedades particulares. E neste caso, não existe uma lei específica de proteção do Pantanal. O fazendeiro só não pode desmatar as áreas de preservação permanente, como as margens de rios, o que para os especialistas não é suficiente. Nesses anos, nos oito anos, nove anos que nós estamos morando aqui, a gente viu milhares de hectares sendo desmatados. É assustador. Esta é uma das ameaças do Pantanal. A queimada que infelizmente ainda acontece. Nós estamos no entorno da estação ecológica Tayamã, descendo o Rio Paraguai e nos deparamos com esta imagem. essa triste imagem é lamentável. Normalmente, a origem desses incêndios vem de fazendas. A multa não resolve o problema. O ideal são os fazendeiros se sensibilizarem com essas coisas, porque é um processo longo, mas tem que ocorrer. Nessa imensidão, fiscalizar não é tarefa fácil. Nos rios, a polícia ambiental cobra as licenças de pesca, revista os estoques de pescado, tem até uma régua com os peixes e os tamanhos permitidos para pesca. A conscientização é a tarefa mais difícil. O equilíbrio da natureza no Pantanal é tão frágil quanto esses filhotinhos que estão sendo anilhados pelos pesquisadores. Eles querem saber para onde vão os pequenos talhamares quando crescerem, mas é preciso ter muito, muito cuidado. tão indefesos, né? Tão indefesos. Por isso que os pais ficam gritando aí. A única defesa deles. Muito lindo, né? Mas ele está bem assustado. Então, vamos colocá-lo de volta no lugarzinho dele, aqui no ninho. Deixar a natureza seguir o seu curso sem interferir nem destruir é respeitar a vida no Pantanal. E aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri